Mas depois, tira o seu céu, e o que sobra é só o inferno. Já tá lotada, descurriou. Já que é pra fazermos consciente, então fique bem ciente. Os moleque é viciado em canetar. Vários viciou e ficou demente, só prejuco seus parentes. E a dona Maria é crente e foi orar. Era um mais largo, chapa quente, viciou no da tenente. Agora é dependente de drogar. Molecada, pensa lá na frente, antes de ser consequente. Tirar ideia dos outros pra usar. Vou passar visão pros meus, não precisa morrer pra falar com Deus. Vou passar visão pros meus, não precisa morrer pra falar com Deus. Espero que os pais pensem contra o meu troca. Não guarda sem direção, amarela pra rocha. A viagem é muito louca, sempre perigosa. E tá transformando, quero que os pais pensem contra a liga doga. Que um bato sem direção, amarela pra rocha. A viagem é muito louca, sempre perigosa. E tá transformando em sub-vários troçada. Tá com um mole de bom exemplo, virou parasita. É que o cara que rolou, ia avisar pra toda a mente injuriada. É que a nota que rolou, ele tava na hora e roda com a banca errada. Quando a brisa bateu, o convite foi ver a decisão desviada. Prejudicou, perdeu tudo que tinha pra mim, não sabia que hoje não tem mais nada. Enquanto a lata chacoalhar, e a ilusão com a sensação de ser mais poderoso. Vários vai mesmo se arrastar, que a tracolândia tá lotada de curioso. Enquanto a lata chacoalhar, e a ilusão com a sensação de ser mais poderoso. Vários vai mesmo se arrastar, que a tracolândia tá lotada de curioso. Enquanto a lata chacoalhar, e a ilusão com a sensação de ser mais poderoso. Vários vai mesmo se arrastar, que a tracolândia tá lotada de curioso. Já que é pra fazermos consciente, então fique bem ciente. Os moleque é viciado em canetá. Vários viciou e ficou demente, só prejuca os seus parentes. E a dona Maria é crente e foi orada. Era um aslavo, chapa quente, viciou no da tenente. Agora é dependente de drogar. Molecada pensa lá na frente, antes de ser consequente. De na ideia dos outros pra usar. E eu vou passar a visão pros meus. Não precisa morrer pra falar com Deus. E eu vou passar a visão pros meus. Não precisa morrer pra falar com Deus. Espero que os pais pensem contra o meu troca. Que um bate sem direção, uma leva pra roxar. A viagem é muito louca, sempre perigosa. E tá transformando em... Quero que os pais pensem contra o meu troca. Que um bate sem direção, uma leva pra roxar. A viagem é muito louca, sempre perigosa. E tá transformando em sub-vários trutada. Só pra com um óleo de bom exemplo. Virou parasita que o cara que enrolou. E a brisa tá totalmente injuriada. É que a nota enrolou, ele tava na hora errada com a banca errada. Quando a brisa bateu o convite, foi pra vender só desirada. Preciso de cor, perdeu tudo o que tinha. Família, os amigos hoje não tem mais nada. Enquanto a lata chacoalhar. E a ilusão, com a sensação de ser mais poderoso. Vários vai mesmo se arrastar. Que a Cracolândia tá lotada de curioso. Enquanto a lata chacoalhar. E a ilusão, com a sensação de ser mais poderoso. Vários vai mesmo se arrastar. Que a Cracolândia tá lotada de curioso. Vários vai mesmo se arraste a torta de curioso. Vários vai mesmo se arraste a torta de curioso. Vários vai mesmo se arraste a pauta. Várias condição de ser mais poderoso. Vários vamos nos Position. Compr examination,BS,